Muitos tiros foram disparados no fim da noite desse domingo, dia 11, no centro de Guarujá, na avenida Leomil com a rua Petrópolis, em Pitangueiras. A equipe da polícia militar, ao abordar um veículo Hyundai X35 com quatro indivíduos em atitude suspeita, os homens começaram a disparar contra os agentes e revidaram dando início a um intenso tiroteio. Graças a rápida intervenção da polícia militar, os quatro indivíduos foram presos e com eles apreendidos dois fuzis, duas pistolas, duas submetralhadoras, drogas e munição. O real motivo dos bandidos estarem fortemente armados ainda está sendo apurado. Mais informações em breve aqui na página Guarujá Atual. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma